Olá, tudo bem? Mais um tutorial aqui para você aqui, sobre uma nova atualização do YouTube. Você que quer monetizar seu canal, a partir de agora tem uma nova regra agora. Você precisa verificar seu canal em duas etapas, não é só uma não. Antigamente era só uma para você ter acesso ao YouTube Studio. Para você ter acesso ao YouTube Studio, ainda é uma só. Mas para você que chegou nos mil inscritos, tem 4 mil horas de visualização, você precisa ter essa verificação agora em duas etapas também. Então, como você fazer isso pelo celular? Então, uma vez que você não tem o computador e você quer fazer isso, então você faz pelo computador também. Primeiro você vai vir no Google aqui, para você fazer a verificação do seu canal em duas etapas. Você vai vir, você vai digitar YouTube, viu? YouTube no Google. Olha, você vai digitar YouTube no Google. O meu já está no meu canal aqui já. Só tenta sair daqui para ver. Vou mostrar para vocês como que faz. Deixa eu sair do canal aqui. E vou digitar YouTube aqui, só para você ver. Vamos lá. YouTube, né? Certo. O meu já está abrindo já, mas normalmente ele vai escrever assim, se você digitar YouTube. Vamos lá, vou mostrar para você. YouTube. Ele não vai abrir, o seu vai abrir aqui, ó. Coloquei todas aqui. Celular. Isso. Você vai ficar assim mais ou menos, seu celular. Então, quando você aperta, ele vai direto para o aplicativo. Você não vai... você vai segurar. Você vai segurar aqui, você vai abrir uma nova guia do grupo, ó. Você não vai abrir o aplicativo. Quando você tem um aplicativo de celular, vai lá. Aí aqui, abriu uma nova guia aqui embaixo, aqui. Então, clicar aqui, ó. No símbolo do YouTube, nova guia. Abriu aqui. Está vendo? Aí você vai colocar o modo computador. Você vai apertar os três pontinhos aqui. Vê esses três pontinhos aqui, ó. Modo computador. Pronto. Aí você vai ter que verificar o seu canal. Né? Em duas etapas. Aí você vai apertar na bolinha aqui, a fotinha do seu canal aqui, ó. Se você não tiver canal, você vai ter que criar um. Então, você vai em configurações. Depois que vem em configurações, você vai em status e recurso do canal. Eu fiz um tutorial aqui, que você verifica o YouTube pelo celular, a verificação. Então, esse daqui é o segundo tutorial, que eu mostro para você, como você verificar na segunda etapa. Agora. Está carregando aqui. Não vou usar essa opção. Eu vou fechar essa opção aqui, ó. Aqui é a primeira. Quando você quer a primeira, você vai vir em canal, ó. Está vendo? Ó. Canal. A primeira etapa para verificar, você que não verificou ainda, você vem em canal aqui. Né? Então, não quero essa, eu vou fechar aqui, ó. Você vai vir o quê? Aqui do lado, aqui, ó. Está aqui, ó. Ideias para você. Viu? Ó. Vamos lá. Ó. Está aqui. Vai mostrar para você aqui, como você verificar, né, o seu canal em duas etapas. Atualização de criador. Comece agora mesmo. Vamos lá. Aqui. Entendeu? Ó. Proteja o seu canal. Entendeu? Você vai fazer o quê? Comece agora. Proteja o seu canal, né? Sem a verificação em duas etapas, a sua conta corre grande risco de sofrer um ataque. Ative esse recurso e aumente sua segurança. Então, você vai ativar. Pronto. Aí, aqui, você vai colocar sua conta aqui, que você usa. Estou na minha conta aqui. Eu já fiz o meu aqui, né? Primeiro passo, ó. Viu? Pessoas mal intencionadas vão, a vez, querer hackear sua conta. Então, você vai ter ali, ó. Se alguém conseguir sua senha, isso não será suficiente para fazer logo na sua conta também. Entendeu? Então, ele vai conseguir, porque você está em duas etapas, a verificação. Então, como o WhatsApp, você vai criar uma segunda senha aqui para entrar, entendeu? Então, aqui, tem a senha. Você coloca sua senha. Entendeu? Você entra aqui. Entrei aqui e vai pedir para você. A minha já está ativada. A minha verificação em duas etapas, ó. Entendeu? Aí, depois você digita a senha e a solicitação do Google ser enviada do modo seguro, para qualquer smartphone também, em que sua conta esteja conectada. Então, tá aí. Você tem a verificação em duas etapas aqui. Aqui tem... Tem mais opções para você aqui, ó. Ou pelo computador, ou... Aqui, ó. O Google também. O Google, né? Ó, chave de segurança. Também você pode assinar uma chave de segurança. Enfim, você pode fazer muitas outras coisas, tá bom? Então, é esse tutorial para você aí colocar aí duas etapas na verificação aí da sua conta do YouTube. Então, deixe seu like aí já. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos fazer mais tutorial para você aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.